Olá, pessoal! Tudo bom? Bem, é importante que vocês atentem, que vocês saibam, que vocês estudem o bom funcionamento da célula. Saibam bem as características da estrutura celular, como as organelas funcionam, o que elas fazem, qual a importância, o que vai acontecer quando algum organela está com algum tipo de defeito, algum problema ou não funciona corretamente. Por quê? A partir desse conhecimento, várias comparações entre os grupos de seres vivos podem ser feitas, e várias conclusões podem ser tiradas a partir daí. Ah, esse ser vivo tem essa organela, esse não tem, esse não tem. Mas aquele ser vivo que tem aquela organela, aquela célula que tem aquela organela, realiza essa função e as outras não têm. Então, provavelmente, essa função é devido a essa organela, por exemplo. Então, é importante que vocês saibam bem esses conhecimentos adescritos das organelas e das funções de cada uma delas para poder resolver uma questão, para poder resolver a questão da melhor forma possível. Tá certo? Bem, se vocês olharem aí para a questãozinha, eu falo o seguinte. As células animais, vegetais e bacterianas apresentam diferenças estruturais relacionadas às suas características fisiológicas. A tabela abaixo mostra a presença ou ausência de algumas dessas estruturas. Tem aí a tabelinha, né, e aí células animal, vegetais e bacterianas, e o sinal de mais é porque tem aquela estrutura, o sinal de mais é porque não tem aquela estrutura. A pergunta é, analisando as informações apresentadas, é correto afirmar que? Então, vamos distinchando, tá? Opção por opção, letra A. Tanto vegetais como bactérias são autótrofes, devido à presença de parede celular. Bem, pessoal, a parede celular não vai conferir essa propriedade, essa capacidade de ser autotrófica. Tá? A parede celular, ela vai ser um revestimento externo à membrana, né, que vai conferir maior resistência, maior proteção àquela célula. Então, letra A está errada. Letra B. O citoplasma de todas as células são iguais. Cara, um, ou você sabe que não são iguais, ou você vai tirar essa informação da tabela. Porque a gente observa, por exemplo, que centríolo tem na célula animal, mas não tem na vegetal e na bacteriana. Acabou aí. Núcleo tem na animal e vegetal, mas não tem na bacteriana. Plásticos só tem na vegetal, então citoplasma não pode ser igual. Morreu também a letra B. C. As bactérias não possuem cromossomos por não possuírem núcleo. Pessoal, uma coisa não tem a ver com a outra, toma cuidado com isso. A bactéria, tudo bem, não possui um núcleo, mas ela possui material genético, ela possui DNA. Então, ela tem cromossomos sim. Então, também a letra C está errada. E aí, vamos lá. Letra D. A célula animal é a única que realiza divisão celular com fuso mitótico, com centríolos nas suas extremidades. Pessoal, essa é a resposta certa, está realmente verdadeira. A célula animal, para realizar sua divisão, ela precisa que os centríolos auxiliem o processo de formação do fuso. Uma coisa que eu não observo, por exemplo, em célula vegetal. Então, a opção correta para essa questão é a letra D. Beleza? Letra D. Até a próxima!